Eu quero perguntar, ou sim, eu pra mim, eu imagino que o Lula vai precisar fazer um realinhamento geopolítico brasileiro, terceiro mundista novamente, BRICS e tal, no momento que o mundo tá num processo de novos alinhamentos, na momento de crise, até isso é uma deixa pro Renato que manja disso aí. Eu sei que se o Brasil abrir as pernas pra China, e a gente tá falando de matéria-prima, de preço, pra China isso é importante, a China investe. Sim. E ainda mais se for pra comprar na bacia das almas. É, não, só assim, né, só assim que acontece. Mas aí tem um ponto pro Renato responder. BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e... South Africa. E South Africa, que eu não sei como é que tá posicionada hoje, mas acho que... A Índia também, só ali. É, a Índia, então, porque China, Rússia e Índia estão alinhados. Essa guerra da Ucrânia serviu pra aliar os interesses desses três players, que são os mais importantes. O Brasil tá meio que assistindo, porque se tornou irrelevante também. O BRICS, o Brasil, chegou a ser um dos principais, e hoje, assim, ninguém liga pro Brasil. Ninguém liga, exatamente. Então, assim, se o Brasil se posicionar pra buscar dinheiro com a Rússia, com a China e com a Índia, ele tem um problema com os Estados Unidos pra resolver. E se ele se alinhar com os Estados Unidos, ele também vai ser escanteado nessa nova força mundial que tá se formando. Tô errado, Renatão? Cara, não tá errado, assim, mas quando rolou o negócio na Ucrânia, muita gente falou que a China ia investir pra caramba na Rússia e etc e tal, que ia ajudar a Rússia pra caramba a sair dessa crise, etc. E não rolou tanto isso, né? Ah, eles tão comprando commodities. O comércio mudou pra lá. E até a Índia começou a comprar petróleo. A Índia começou a puxar muito petróleo. Agora, assim, beleza, com relação ao Brasil. Cara, se você for ver no governo Bolsonaro, a relação com a China, claro, ficou estremecida por causa de declarações, mas comercialmente não mudou muita coisa. Tanto é que parte do Porto de Santos foi vendida pra estatal chinesa. Aliás, muita coisa brasileira foi vendida pra estatal chinesa. Mas pelo negócio do que pela amizade. Claro, sim, pelo negócio. O Brasil virou oportunidade. Fala mais alto. O lance que eu vejo, assim, o Bolsonaro fez esse teatrinho anti-China. Houve problema em 2019, você vai lembrar. E ele tava com um alinhamento automático com os Estados Unidos que já não fazia sentido. Se vocês lembrarem, em 2019, o Trump taxou o aço brasileiro. E o Bolsonaro tava, oh, Trump, I love you, I love you. E naquele momento era irracional. Inclusive, vocês forem lembrar também no começo de 2019, o Bolsonaro queria que o Brasil defendesse a mudança da capital. De Israel pra Jerusalém. Exatamente. E aí, basicamente... Anunciou. Anunciou. E basicamente todo mundo. O Brasil hoje é o maior exportador de carne halal do mundo. E os árabes... Ah, é? Então, assim, aquilo, no ano de 2019, foi muito caótico. Tinha uma pressão aqui também, acho que dos evangélicos, né? Pra que isso ocorresse. Sim. Então ele tava ali. Ele tinha feito uma promessa que não dava pra ele cumprir, né? Sim. Mas a China tá comprando geral. Assim, a China comprou a Argentina agora. Há muito tempo. Ah, vários países na África. A China e o Irã... Até foi quase engraçado. A China e o Irã compraram terrenos enormes na Venezuela. Enfim, cara... Que é a estratégia de obter mais aliados em qualquer... Por exemplo, na ONU, etc. Qualquer coisa que for ser votada, eles vão ter mais aliados ao redor do mundo. Por isso que compraram e estão investindo pesado em vários países da África. Por isso que eu vou ter mais aliados ao redor do mundo 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 do